Fala aí galera, mais um vídeo do canal Matheus XCM Matheus XCM não, foi Bonnie Games E galera, como vocês sabem, essa daqui é uma live, né É, então vamos começar aqui E vai pro chão, vai pro chão Gente, isso é diferente, isso é realmente importante Tá, pula, pula Não, me enxerguei, tá assim Não Volta aqui homem, homem não tem ideia Não Vão correr daqui Vamos correr daqui Vou correr daqui homem Tá pula, começou Nossa! Vamos correr daqui. Não. Gente! Nossa! Vamos correr daqui. Tá pronto, mãe. Nossa! Vamos correr daqui. Vou botar o rapto. Vai no local, homem. Vai pro lado. Vai. Sai daqui, homem. Sai. Sai. Sai daqui. Olha aqui. Nossa! 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 Vamos correr daqui. 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 E agora? Mano! Ai! É pra tu que aqui! É pra tu que aqui! É pra tu que aqui! Nossa, mano! Caramba! Não é caminho conseguindo. Ai! Corre daqui! E tá caindo o negócio, mano. Nossa, eu voltei com tudo. Corre daí, corre daí, corre daí, homem. Sobe, conta. Vai mais um pouco. Bem, realmente, é o que se menciona antes. Tá. Vamos, vamos. Não! Tá, cadê? O que é isso? Quem está aí? Esse é o seu. Esse é o seu. O que é isso? Não sei. Esse é o seu. Esse é o seu. Tá. Legal. Pô, melhor. Estou tão feliz. E aí, gente. Fantástico. Vamos lá. Vocês não vão acreditar que você apareceu em quando você responde. Esse é o seu. O que é isso? Pecla. Meu Deus, a pecla, galera. E aí, pessoal, é alguma coisa? Oi, eu tiro o foco. Estou tão feliz. Estou bem. Estou. Eu estou muito feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Tá. Você não é mentira buscar essa dor, e eu corrigi, 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 para o tempo. Se você não tivesse mostrado, com o livro, tudo o que você tivesse. Enquanto sobrou algo do nosso lado, estou a ouvir o nosso carro. Enquanto sobrou algo do nosso carro, tudo o seu corpo. Nossa, todo mundo morreu, até mesmo o Gabriel. Caramba, Gabriel está morto, e não, não está todos mortos assim. Alguém poderia explicar? Ou se apareceu o nome dele mesmo? Ah, eu não me lembro, mas vocês sabem disso, o Axel foi uma última, e quando vocês saíram. Uma aventura para pegar eles? Você sabia disso? Ah, Magnus! Isso, o que é um problema, pode dizer que eu não vou pegar a primeira. E se bem, não tem os próximos, o que é uma espécie, mas tem muitas pessoas que não estão acontecendo. Tchau! e tudo bem. Eu tive, tipo, a best day. Boontown? É o nome de Jesus Cristo. E a vida de Jesus Cristo. Long story again. Short version, epic battle of explosions and mayhem, death-defying action, shenanigans, and pyrotechnics. Ba-da-bing! Ba-da! Boom! Your friend here is kind of supreme ruler of my kingdom now. You know what I mean. Well, this is unexpected. Magnetization. Para! Ba-de-baga! Yeah, show them some respect. Oh, you're sticking up the magnet. That's very sweet. Would you all cut it out? Holy crap, you're all acting like crazy people. Uh, people, please focus on the bigger picture. a fairy, humbling with a storm, and the prospering the whole world against dinner. It was terrifying. It came out of nowhere and just destroyed... everything. A little too scary for you, Ellie. You couldn't just... think it away? You weren't fair, Matt. Everything was like nothing I ever see. What would you two stop fighting? Whoa! Exactly. Jessica, I need to find some way to stop that thing. Well, I don't know if that jet book around so dumb, but they... pretty much stripped there. It would take a mountain of TNT until that day. I hate to say it, but you have a point. This is amazing. I know. Are they... getting along? So what are we gonna do? How are we gonna stop it? Well, let's not panic, first of all. That's a good first step. If you haven't touched an unthinkable enemy, even all the TNT in the world might not be enough. If Soren were here, you might have something we could use. Oh, Ellie. What? Listen to me. You know I hate when you brag about you and Soren did a great club. I'm pretty worried about what a Soren has. Soren had a kind of super TNT. Stronger and more explosive than anything else in my world. Forbidibob. Yeah, yeah, yeah. Heard all about the Deathbob before. Deathbob? Yeah. Yeah. George was just a bomb, but we destroyed him. Do you know where it is? Can we get Soren? Well, there's a little problem there. We don't know where Soren is. But you found us. Do you know where we are? Soren is going to appear in my episode three, I don't know. What's the map? Can you watch it? Yes. What's the map? How are we doing? This thing. We got a map. What's the map? Something like that. What? What's the map? The map. What's the map? What? Ah, olha ali, ó, tá verde e negócio aceso. Ainda não foi para os que não... Ah, aqui, olha, ó. Eu fiz a sequência, né? A sequência é essa. Você deve fazer isso. E nessa, vamos lá. Pô, vai ser uma nova. O Sony, eita, tá perto. Ou tá longe? Tá perto. Depois que a ordem se desfez... Os momentos. Os momentos são sempre parecidos. Meio... Sempre parecendo um pouco esquecido. Opa, apareceu um azul. Opa. Esse azul do meio... Azul? 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 É o Ivo. Caramba. Só entender. O Ivo, né? Não é o Ivo, né? Não é o Ivo, é o Ivo que dê para mim. Justo, vamos ver isso, que é só isso aí, o Ivo para o Ivo. Ele tá acessado demais, monstros e tudo mais. O que é isso? Não é o Ivo. Não é o Ivo. Vamos ver agora. Excelência, escure. Quanto é mais certeza do que é que é o Ivo de nós? O que é essa que está acontecendo no negócio? Eu acho que eu já vi ela, é como um negócio, né? Mas eu já vi, agora ela está tampando. Não sei se ela tampou. Tá. Deixa eu mudar. Eu acho que está acabando tanto. Opa! Ficou tudo branco. 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 Ficou tudo branco. Branco. Ah, aí está. Configurações, grafos. Desculpa, vai espalhinho. Eu sei que nunca vai. Isso aqui não. Deixa eu mudar. Pronto. Agora a câmera está acabando. Ok, todos, vamos mudar. Ah, eles já estão andando. Veio muito a minha assistência. Olá, vamos assistir. Olá. 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 Uma coisa que você está dando é pra ele. Uma coisa que você está dando é pra ele. Uma coisa que você está dando é pra ele. Uma coisa que você está dando é pra ele. Uma coisa que você está dando é pra ele. Uma coisa que você está dando é pra ele. Uma coisa que você está dando é pra ele. Uma coisa que você está dando é pra ele. Uma coisa que você está dando é pra ele. Uma coisa que você está dando é pra ele. Uma coisa que você está dando é pra ele. Uma coisa que você está dando. Uma coisa que você está dando é pra ele. Uma coisa que você está dando. Uma coisa que você está dando é pra ele. Uma coisa que você está dando é pra ele. Uma coisa que você está dando é pra ele. Uma coisa que você está dando é pra ele. Uma coisa que você está dando é pra ele. Uma coisa que você está dando é pra ele. Uma coisa que você está dando é pra ele. Uma coisa que você está dando é pra ele. Uma coisa que você está dando é pra ele. Vamos lá! Deixa eu sair daqui! Olha o que é que está dando é pra ele. Quando algum lugar alguém vai lá... Como é que é que é que quer grato Wolff Verde? Seaka, você não corre a vite! –Ain standardized –Ain standardized. Estou indo. 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 O que é que eles são pelas? Tá, aqui eu vou esconder lá, onde vamos? Vamos esconder. Tá, aqui é lado ou aqui e lá? Tá. O lado da minha? Eu esqueço, Gabriel. Eu sei que aqui não é fácil. Eu vou por aqui, por aqui, ou pro lado da minha? Vou pro lado da minha? Eu posso seguir a minha? Aqui, ó. Seguir em agente. Ou, né, aquela parte lá. Cadê? O que está? Ou seguir mais. Como segue o episódio, a gente precisa seguir a Elegal. Então, por isso, vamos seguir a Elegal. Não eu nem andando e passar? Não. Não está. Não está. Não está. Perdão, se está bem. Desculpa. Não, não é. Pode. Não, não sei. 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 Tá. Tem que subir isso sozinha. Amei. Não, não sei. Não, não sei. O que é isso? Jesse, a porta tá aqui. Tá. Vocês são documentos, mas acho que não escapei sem vocês. O que? Eu sei. Galera, Queens, com esse negócio você está doente. Eu sou doente, eu sou doente. Vocês só lembram que eu tenho que ficar assim. Mas eu sou doente. Eu sou doente. Então é doente. O Deus conseguiu ajudar. Não tá para ninguém. Tá para eu! Não! 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 Isso não é difícil! Isso não deve ser! Eu amo essas coisas! Eu amo esse notícias! Ok. Cadê isso? Cuidado. Cuidado. Tá. Vou ver um negócio aqui. Que dia! Que lugar é estranho. Vou pegar um buraquinho aqui. Vou deixar não, não dá. Não dá. Vai ter um lugar ali, ó. Eu acho. Ok. Essa é a parte difícil. Vamos. Vou colocar uma parte aqui. Boa. Não conheço essa parte nunca. Vem cá. Tá. Tudo isso? Hum. Ele já acabou, né? Tá presente. Gente. Tá presente. Tá presente. Tá presente. Tô. Tudo tava enfeiçado quando eu entrei. Não. Quando eu tava entrei... Não. Não sei porque tá aberto. Vamos descobrir o que tem aqui. Vamos subir na escadinha, escadinha, escadinha. Vamos subir na escadinha, escadinha. Vamos subir na escadinha. Escadinha. Vamos subir na escadinha. Sua gen Cara, saiu e escolhi o meu externo. Tá com medo. Eu não sei se escapou. Eu não sei o que é. Eu não vou deixar ele daqui. Eu vou começar a batalha. Eu não vou deixar ele daqui. Eu não vou deixar ele daqui. Eu vou começar a batalha. E aí Não é isso Ai, mas você pede aí Ó E aí 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 Tá Eu vou estudar Calma 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 E aí 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 O que? Eu. Você desinstalou? É muito insata, com muita memória. Boca memória. Vai sim, vai sim. O que é isso? Está errado. É para cima, para baixo, para o outro lado, sim. Está errado. Está errado. Não? Não. Você está falando... ... 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 A senhora... A senhora... A senhora... A senhora... Em busca das respostas... Nós fizemos a sala nacional de sorte... Uma câmera escura... Então, a senhora... Que a senhora... A senhora... A senhora... A senhora... A senhora... A senhora... E o tratamento Oi, meu Deus do céu Eu já falei isso Só o tempo que dá Tá fazendo o que? Colocando brilho? Ah, porque os caras vão sair mais cedo Segura a Então vamos continuar aqui Aqui Episódio 2, rec e vintage Vamos tirar o negócio Tá, dá pra jogar o episódio 3 Vamos ver se no próximo episódio Liga pra ele e fala Liga pra ele e fala Que a gente vai no dia de manhã E eles querem saber Ele está sentado a pisar E a corretora é você E a corretora aqui Ele vai olhar pra mim E vai ficar lá 1, 2, 3, 4 Salve, pronto E o episódio 3 Então eu Tá, deixa eu usar os salvos Tenho dois Mas não quero não Tá Muito feliz Essa parte aqui Mas aqui Deve ser Esse 1 é O negócio Vamos iniciar o episódio 3 Tá Tá Desculpa Tentar ler bem isso aqui Tá Agora tá gravando Tá E aí Isso aqui Tá Vamos ver Ah Essa parte A gente Subfusiu No monstro Lucas E essa Aqui Que é uma falha A gente Só não Aperta É Ela não escondia mesmo Ela escondia assim Ah não É Não Ela já tinha assim mesmo E É assim Ela é assim Ela nunca ia mudar Que que é isso Sabo O gado Ficou pequeno Ah Não Ah Vamos ver Essa história Que que é isso Que isso Não se abaixou Depois Bateu na pele Fiz alguma poção De lentidão Aquela lentidão Mais ruim Do mundo Ai que susto A continuação Apenas Pijol de creio Pijol de creio Stop Não Volte Lute Não �� Aaaaaaaaah! Everyone OK? I felt all of that! That was one heck of a landing, Hostel! He mostly used his face. Order! We need to find Soren. His name is a soap soap? Yeah. Sauron? I still can't figure out how Eidore made the door close. Não, 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 não. Eu não estou tentando te dar, mas eu estou tentando te dar, mas eu estou tentando te dar. Você tem que te contar os outros. Isso não é a razão. Sim, é. Nós estamos em seguida. Todos deveres saber. Sim, é. Talvez. Olha, eu vou te contar. Eventualmente. Você tem que. Ela é só vai causar isso. E eu não posso fazer isso. Isso se torna uma coisa. Eu vou te contar todos. Mas, deixe-me fazer isso. Ei, cara. Eu tenho uma ideia. Ok? Ok. Magnus. Alright. Mas eu tenho uma ideia. É que ele está no lugar. Não se... Eles não estão voltando. Mas eles não estão voltando. Nós não temos que entender onde eles estão. Pronto. Desperação. As long as we have... ...THIS! Flint and steel? I don't get it! It's not what I meant to pull out. Hold on. This! Looks like it might be broken. Here, let me see. Let me see if I can. Maybe you're just holding it wrong. Or... Maybe you just have to dig a little bit of... I have a free arm, you know? At the end of it is a fist. I just want you to see it. See it without touching. But if you can't get it to work, it's working fine. What is this? What is this? Oh! Soren! I see. Maybe he can help us. Please? 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 Hmm? Didn't you look around here? Wow. Didn't you look around, by... Oh! covariate. Don't save them to enjoy. You know? Oh, she can't be too. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?